Eu comecei a frequentar a clínica tem mais ou menos uns seis meses, porque acho que toda mulher se incomoda, sempre tem alguma coisinha no nosso corpo que a gente se incomoda, e eu fiz tratamentos pré-celulítico, duelo localizado e flacidez, e eu tenho visto muita melhora nessas questões que me incomodavam, e eu acho que é muito bom a gente poder se cuidar, porque o bem-estar é fundamental na nossa vida, e há uma autoestima elevada também. Então, eu tenho adorado frequentar aqui, os dias que eu venho na clínica são uma delícia, as meninas são ótimas, o atendimento é maravilhoso, e os tratamentos também são excelentes, eu adoro vir aqui.